Estou aqui no Arroba Alto Pesado Zez, em frente ao número 268 Não vou nem comentar Essa parte aqui do córrego germano foi revitalizado Revitalizado Acabou o trabalho, bonitinho Só que no entanto, na sequência que também deveria continuar a fazer Aqui ainda continua o pessoal pedindo socorro Socorro, ajudem a gente Está aí, córrego germano, continuação Esse vídeo é um ofício A subprefeitura e a prefeitura de São Paulo Estou agora na rua Francisco de Santa Maria E olha só o córrego germano A Sabessa está fazendo aqui a parte dela E ali a obra está pronta Fica só uma pergunta Quando tiver enchente, ou seja, quando tiver chuvas torrenciais Esse material vai aguentar o custo d'água A Sabessa está ali trabalhando A Sabessa está ali fazendo a parte dela E vamos até registrando a parte dela Trabalha até lá embaixo, até o outro lado da rua Está aí, a Sabessa Fazendo aí, fazendo a coleção de esgotos Provavelmente se quiser, bom dia Deve fazer o trabalho do córrego limpo Estamos acompanhando Esse aqui é o córrego Germano, rapaz Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ainda aqui no córrego germano Agora em outra via Ali é a Felipe Marinetti E na sequência você vê aí O trabalho da Sabessa aqui Na região do córrego germano Estamos agora solicitando Para que a prefeitura, a subprefeitura de São Mateus faça aqui Aqui é a avenida ou rua Viela do Vale E aqui é a sequência do córrego germano A Sabessa está fazendo a sua parte Colocando a parte aqui de esgoto E o fluxo do rio Agora a prefeitura tem que vir aqui Colocar uma grade de proteção aqui Para que o pessoal não caia do lado de cá Para sofrer um acidente aí de percurso Porque aqui o que vai acontecer na verdade É um acidente de percurso Está aí, olha Ela vai até ali a rua Flauta Mágica E estamos de novo pedindo para a prefeitura Subprefeitura de São Mateus Fazer a sua parte Porque aqui, meu amigo O pessoal até coloca aqui uma grade de proteção Mas se isso é grade de proteção Isso aqui não está protegendo nada Está deixando a pena o pessoal Correndo o risco de cair aqui E acontecer algum acidente Ou um incidente E dependendo do grau Pode até a pessoa vier a falecer Por causa dessa queda O fato é A prefeitura Tem que fazer alguma coisa Nesse sentido Estamos aí Vamos até a parte da rua Viela do Vale Até a rua Flauta Mágica Esse é um segundo vídeo Que também faz parte do mesmo ofício que estão fazendo Para que a prefeitura faça a parte E vamos também levar isso para os vereadores Porque os vereadores também têm culpa Nesse processo Por que tem culpa? Porque a gente já tem várias reclamações E ninguém faz nada Não adianta você ficar quieto na sua Na sua zona de conforto Você tem que sair para as ruas E reclamar O seu direito Está aqui É ali a rua Flauta Mágica Corrego Germano Pela proteção da fé Pela força Da lei Eita 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 Obrigado.